Olá, salvações neto-pebáticas! Estamos aqui para mais um vídeo para mais uma zona nova no mapa. Portanto, aqui entre o Castelo do Coral, tem o Penhás-Pranho e o Parque Guardável. Temos aqui a floresta qualquer coisa, que ainda não descobri, não é? Tinha jogado pouco. Mas isto, basicamente, é aqui uma fortificação enorme e ocupou aqui o lugar daquelas casas, daquele bairrozinho que aqui estava, que também tinha algum loot. E, basicamente, temos aqui uma fortaleza enorme. O que é que existe dentro desta fortaleza? Existe uma vegetação diferente. Portanto, há aqui plantas que nós não encontramos a mais lado nenhum. Temos aqui estas pequenas casas, que são uma espécie de... pá, aquelas casitas para o pessoal explorar, não é? Temos aqui muita água, temos aqui muita água, muita vegetação. É uma seda tropical. Temos aqui esta porta, esta vegetação também é diferente. Temos aqui estas sandras da água. Temos aqui muito terreno para os snipers, para os estes dois. Temos aqui esta parte do templo. Há aqui algum loot, há aqui algum loot, ok? Muito navoeiro também. Temos aqui também esta parte aqui, que está meio em ruínas, não é? Mas isto, basicamente, era um tempo. Portanto, temos aqui uma situação de... de uma zona muito fixe. Porquê? Porque aqui há muita cena onde nós podemos esconder. E depois existem estas aulasinhas. Existem duas neste perímetro. E eu acho que a outra está aqui. Já? A outra está aqui. Portanto, isto envolve aqui um tema de Jurassic Park. Eu vou deixar para outro vídeo. E temos aqui, então, esta zona aqui muito fixe. E pá, isto à noite é totalmente... É totalmente, assim, um mistério. Porque nós não sabemos onde estão os gajos. Se eles estiverem parados, se estiverem em cima de um mural e conseguem ver-nos. Se nós tivéssemos uma skin que fica a brilhar no escuro. Nós somos captados ao olhar no jogador. E, basicamente, temos aqui uma zona muito fixe para divertir. Bem, isto aqui é uma zona que ainda não caí aqui. Ainda não caí, basicamente, a lá nenhum. Porque, basicamente, tem um jogo ainda todo para descobrir. Mas, olhando aqui para esta zona, isto parece realmente um Jurassic Park. Gosto aqui da sombra. Que, olhando, dá para ver a cena das grades. E temos aqui estas duas torres. Que, basicamente, fazem, então, a entrada para esta zona aqui. E, basicamente, isto é uma zona muito fixe, pá. Não deixa de ser fixe, percebem? Porque tem muito loot. É misterioso. Não sei o que é que pode acontecer durante esta temporada. Nesta particular zona da mapa. Mas, pá, curti. Curti. Será que vamos ter dinossauros? Hã? Era visto ter dinossauros aqui dentro? Se é que isto tem alguma coisa a ver com... Não sei. Não faço ideia. Digam nos comentários o que é que acham desta zona. Se já caíram aqui ou não. E, basicamente, subscrevam também o canal. Participem aí nos próximos vídeos. E não se esqueçam também de ativar o sininho para dar as notificações. Eu sou o Netwell. Espero que esteja tudo bem com vocês. Netwell is off. Arrasa!